Fala maninhos, beleza? Bora aí fazer mais uma gameplay aqui em nosso canal E se vocês são fãs assim que nem eu de vários jogos aqui de MMORPG E as vezes acaba ficando até sem ideia de algum joguinho diferente aí interessante de estar brincando É nessas horas que eu vou estar chegando com algumas dicas pra vocês também além do Legacy of Discord Fechado pessoal, a nossa pedida de agora vai ser um joguinho chamado Witcher Eu tava meio que querendo jogar um joguinho aqui diferente E aí eu acabei me esbarrando com esse game aqui na Play Store e achei interessante Bom, eu tenho que falar pra vocês que quando eu instalei esse joguinho aqui no meu celular Eu baixei ele tranquilo e aí ele pediu pra instalar uma série de arquivos, beleza, tranquilo E pediu também uma permissão que eu acabei aceitando, eu sou meio doido aí, acabo aceitando mesmo aí também Mas até agora não tá dando nenhum problema pra mim, né pessoal? Bom, aparentemente o visual gráfico do jogo é bem interessante e a jogabilidade até agora tá tranquilo também Eu acho que muitos de vocês vão ficar atraídos a estar vindo conferir este jogo aqui Eu vi na Play Store que ele ainda tem um download feito, eu acho que deve ser um jogo novo Olha só a parte de classes que tem aqui nele, classes conhecidas também como o Ario, que eu curto bastante estar brincando Temos aqui a Grande Maga também aqui que a gente pode estar selecionando ela E até mesmo o Assassino embaixo poder estar alterando o nome aqui dela tranquilamente Eu vou voltar para a minha classe aqui que eu pus o Lucifer Eita nome, né? A gente não tem o que criar Acabam criando grandes nomes de polêmica, né? Mas beleza, então vamos dar start pra ver se o jogo roda Eu não tô entendendo porque esse jogo não tá indo com start Deixa eu ver uma coisa, galera Aqui é a parte da tela inicial Vamos fazer o login com o Facebook Eu acho que esse jogo tá meio, sei lá, instável aí Eu vou tentar fazer isso novamente aqui pra ver se o jogo vai Start, tem a parte de servidores aqui Vamos lá, game Aí Consegui, galera Eita, às vezes é a conexão também, né? Então a gente tem que estar de olho nisso aí Eu vou estar avaliando esse jogo aqui Eu até agora tô curtindo bastante aqui Eu tô achando a jogabilidade muito top Olha lá, fazendo as missões Aqui tem a parte das skills, do joguinho Vai liberando algumas coisas também Parte personagem aqui também Vocês vão estar vendo os equipamentos que a gente pode estar mexendo Eu vou esperar um pouquinho ainda pra ver se Foi mal a tosse aí, pessoal Se vem equipamentos de algumas cores diferentes aí Enquanto isso eu tô tentando fazer algumas missões aqui Vamos ver o que que é isto Vamos fazer a missão Tenho que encantar Advência Encantei Confirme Ah, era uma missão de encante Bom, então beleza, né? Acabei encantando aqui Mas até que tá me chamando a atenção De estar tentando insistir um pouquinho Nesse jogo aqui também, pessoal E aí não tem uma classe certa assim Que a gente pode estar brincando aí Ah, qual classe é melhor Você vai ter que aí ver se você se dá bem com Wário, com Mago, Assassino Enfim, cabe a nós aí A estar vendo que tipo de jogabilidade Vai dar pra gente, né? Aparentemente o joguinho é bem agradável Ele tem a parte de skills aqui tranquilo pra mexer E é isso Todo começo aqui é interessante E depois ver como que fica daqui pra frente Olha só a parte Peraí Fazendo missão Eu vi que aqui tem montaria Eu ainda não peguei a minha Vamos tentar ver aqui a parte das skills Pra vocês verem eu tá encantando Upgrade Aí, vamos lá Vamos pôr essa aqui também Pra deixar de acordo, né? Eu sempre gostei de estar vendo isso aí Às vezes, pessoal Eu fico falando com o celular perto da boca Longe da boca aí Então não reparem nisso não Eu tenho esse vício mesmo Parte de encantamento Tem aqui também Ahn Entendi, entendi Depois eu vou estar pulsando Aparentemente tá sendo um jogo tranquilo de estar brincando Tô até quase chegando a 10 mil ali de poder Pode ser que vocês se sintam atraídos Tá vindo conhecer o game Quero ver a parte das skills aqui Ah, tem que upar ela Upar essa também Eu não entendi o que é esta parte aqui, ó, pessoal Ah, entendi Olha Ah, dá pra pôr isso aqui Esse carinha é tipo um ajudante, velho Upgrade Ah, depois eu vou estar vendo isso aqui, ó Entendi Mais missões Eu vou tentar jogar mais um pouco aqui O link vai estar na descrição Ele demora, acho que uma meia horinha aí Pra estar baixando o jogo E instalando os arquivos tranquilamente Ah, olha só Forjamento Avance Avance E avance Depois eu vou fuçar mais nessa parte E vamos continuar fazendo pra ver em que level eu pego a montaria aqui Gravando com vocês, pessoal Ele tem uns ataques até interessantes Que vai subindo conforme o seu poder também Olha, já vi que tem um ajudante que ajuda ali Ou sei lá se tá atacando junto Não, é pessoa jogando mesmo Tô quase indo por level 20 aqui A experiência dá pra gente ver aqui embaixo Ah, tá vendo aqui, pessoal? Ao lado das skills aqui Tem essa magiazinha aqui Que vem um carinha te ajudar junto com você Ah, então é isso Olha lá ele, viu? Skip Ah, tem os boss aqui também É interessante Eu fiquei meio grilado, né? Porque o joguinho pediu uma tal permissão aí Pra me permitir Aí, sei lá A gente quer brincar no game E eu acho que a gente tem que aceitar ou não, né? Pra quem quer jogar Acaba aceitando E agora tá tranquilo E sobre a live lá do Legaça Feliz Cord Pessoal, acho que amanhã eu trago uma Hoje eu não tava em casa também Eita, olha o poder que subiu Ah, será que vai liberando outras coisas aí? Ah, entendi Tô começando a querer entender esse jogo Eu acho que tem mais conexões com cartas de ajudante E mais poder com causa disso Nossa, eu estou no castelo Vamos ver aqui Ah, eu tô gostando Tô gostando Quando eu vi na Play Store Tinha um download feito Ah, já vi que tem a asa aí Eu não sei se é a asa É por isso que eu falo, pessoal Tem alguns jogos aqui Que às vezes a asa é só ativando o VIP para ganhar Ou tem jogos que acabam te dando as asas aí também Vamos ver aqui Vamos ver aqui Tá mandando eu clicar no personagem Nossa, que diabo é isso? Vamos ver aqui Carregamento tá tranquilo aqui do game Ah, eu vou lutar com ele É isso? E se vocês acharem que vale a pena eu estar trazendo mais séries aqui de vídeos deste jogo Eu vou pôr a meta de começo aí 150 likes para vir ao próximo vídeo Que aí nesse meio tempo eu vou estar jogando aqui para vocês estarem vendo E aí dependendo da votação e a meta do like der E vocês curtirem Enquanto isso eu vou estar jogando e eu trarei para vocês aqui mais gameplays deste jogo É, olha lá Não tô falando que tem coisa de parte VIP aqui Jogando lazarento Por isso que eu falo, velho Certa injustiça eu fico puto, né? Por isso que nem certos tipos de RPG eu nem brinco, velho Porque dá até desgosto Vamos ver se o poder dele subir bem Que nem o Legace é foda, velho O Legace não tem jeito Deixa eu ver uma coisa aqui Legace te dá montaria Além de te dar várias montarias Minto, né? Dá duas montarias Que é o leão branco e o cavalo Te dá várias asas, vários patches Enquanto tem jogos aí que tem que pôr VIP Então por isso que eu vou estar analisando direitinho aqui E ver o que vocês acham dele também Pode ser que eu queimico a boca E de repente acabe ganhando a asa também A montaria, sei lá eu Vamos ver Até agora não peguei minha montaria ainda Dá minha montaria, tio Guilde, ó Liberou Guilde Ah, vai dar o tutorial Tal Beleza Depois eu penso na Guilde Tô aqui em busca do cavalo Quero ver eu no cavalinho Vamos ver aqui Recebido Peguei o primeiro título Ali em cima, né? Também Eu vou analisar, pessoal Vou analisar pra ver se vale a pena Talvez eu fico sem ideia do que jogar Level 21 Upgrade Confirme Encante Vamos encantando, né? Vamos ganhar todo tipo de poder 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 Faz alguém Poder Vamos ver aqui, galera Quero pegar o cavalo Skip Ah, vai liberando certas coisas Vamos ver aqui Já vi que tem montaria diferente ali, ó Não, é esta aqui, ó Aqui deve ser o salão inicial do jogo Até que eu tô com 15 mil de poder, né? No 22 aqui Até interessante Tem game que nem isso Pega de começo Eu acho que dá pra ganhar Vou jogar mais Vamos brincar, pessoal Hum Fluinde Fluinde, né? Ou inglês Ou reino Olha Poderzinho Subiu bem agora Deixa eu ver aqui uma coisa Ah, peguei o cavalo Nem vi, velho Olha lá Na missão Ah, moleque Vamos ver aqui Ah, e o silver Ah, é por isso que o poder subiu Pô, eu peguei o cavalo Cacete Nossa, que cenário é esse, irmão? Depois eu vou olhar Que diabo é isso? Ah, tem muita coisa pra ver no jogo Se tem gente jogando Ai, no automático Se tem gente jogando Eu não entendi Por que na Play Store Ainda tá contando Como um download Talvez pode ser Que não tenha atualizado ainda Né, pessoal? Então é isso, meus amigos Espero que vocês tenham curtido Aí a nossa Primeiro vídeo aqui De gameplay do joguinho E em breve Eu vou estar trazendo mais pra vocês Fechado? Valeu aí Sejam bem-vindos em nosso canal E deixe o seu like aí E venha acompanhar o resto dos vídeos Aguardem que em breve Eu vou estar trazendo mais Ah, este fim de semana em especial Não vai entrar vídeos no canal Eu vou estar terminando de fazer Umas coisas aí que eu tô fazendo também E talvez amanhã De noite Eu faça uma live, pessoal Durante o dia Eu também vou estar meio correndo Sabe como que é, né? Algumas obrigações É meio complication Bom, mas valeu, pessoal E é nóis 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 E é nóis